Você já me viu sério, já me viu de porra E me viu fazendo drama Portuguai só tem mais triste Isso eu nunca quis que você visse Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Amor Eu quis que o nosso mundo fosse um conto de fadas Amando o tempo todo em todo canto da casa Mas isso, hoje eu aprendi que não existia Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Amor Eu quis que o nosso mundo fosse um conto de fadas Amando o tempo todo em todo canto da casa Mas isso, hoje eu aprendi que não existia Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Amor Mas nada vai fazer com que eu desista Nada é pra sempre Eu sei que sou capaz Mas a vida não é só isso Ela é muito mais Só tenho que dormir um pouco Pra sonhar de novo Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Amor Amor Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Amor Os meus olhos sentem a falta dos teus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta